Queridos amigos e irmãos, com o primeiro domingo do Advento começa o ano litúrgico. Para os cristãos, é este o momento propício para se desejar um bom ano. Este primeiro domingo de Advento é um momento oportuno para descobrir este caminho de oração comum aos católicos do mundo inteiro. Permite falar também da importância da prática regular. É tempo para tomar boas resoluções para o novo ano. O Evangelho deste primeiro domingo de Advento apresenta-nos Jesus, o Messias, filho de Davi, que anuncia a todos os que se sentem prisioneiros, alegrai-vos, a vossa libertação está próxima. O mundo velho ao qual estáis presos vai cair e, em seu lugar, vai nascer um mundo novo, onde reconhecereis a liberdade e a vida em plenitude. Estai atentos, a fim de acolherdes o Filho do Homem que vos traz o projeto desse mundo novo. É preciso, no entanto, reconhecê-lo, saber identificar os seus apelos e ter a coragem de construir com ele a justiça e a paz. Estamos já nos últimos dias da vida terrena de Jesus, após a sua entrada triunfal em Jerusalém. Jesus está completando a catequese dos discípulos e, nesse contexto, anuncia-lhes tempos difíceis de perseguição e de martírio. Avisa-os também de que a própria cidade de Jerusalém será aproximadamente sitiada e destruída. Ora, é neste contexto e nesta sequência que aparece o texto do Evangelho de hoje. A mensagem proposta aos discípulos é clara. Espera-vos um caminho marcado pelo sofrimento e pela perseguição. No entanto, não vos deixeis afundar no desespero, porque Jesus vem. Com a sua vinda gloriosa de ontem, de hoje e de amanhã, cessará a escravidão insuportável que vos impede de conhecer a vida em plenitude e nascerá um mundo novo de alegria e de felicidade plenas. Os sinais catastróficos apresentados não são um quadro do fim do mundo. São imagens utilizadas pelos profetas para falar do dia do Senhor, isto é, o dia em que Deus vai intervir na história para libertar definitivamente o seu povo da escravidão, inaugurando uma era de vida, de fecundidade e de paz sem fim. O quadro não quer amedrontar, mas abrir os corações à esperança. Quando Jesus vier com a sua autoridade soberana, o mundo velho do egoísmo e da escravidão cairá e surgirá o dia novo da salvação, da libertação sem fim. Há também um convite à vigilância. É necessário manter uma atenção constante, a fim de que as preocupações terrenas e as cadeias que escravizam não impeçam os discípulos de reconhecer e de acolher o Senhor que vem. A realidade da história humana está marcada pelas nossas limitações, pelo nosso egoísmo, pela destruição do planeta, pela escravidão, pela guerra e pelo ódio, pela prepotência dos senhores do mundo. Quantos milhões de homens conhecem, dia a dia, um quadro de miséria, de sofrimento, que os torna escravos, roubando-lhe a vida e a dignidade. A palavra de Deus, que neste domingo é proclamada, abre a porta à esperança e grita a todos os que vivem na escravidão, alegrai-vos, pois a vossa libertação está próxima. Com a vinda próxima de Jesus, o projeto de salvação, de libertação de Deus vai tornar-se uma realidade viva. O mundo velho vai converter-se numa nova realidade de vida e de felicidade para todos. No entanto, a salvação, a libertação, que transformará as nossas existências, não é uma realidade que deve ser esperada de braços cruzados. É preciso estar atento a essa salvação que nos é oferecida como dom e aceitá-la. Jesus vem. Mas é necessário reconhecê-lo nos sinais da história, no rosto dos irmãos, nos apelos dos que sofrem e buscam a libertação. É preciso também ter a vontade e a liberdade de acolher o dom de Jesus, deixar que Ele nos transforme o coração e se faça vida nos nossos gestos e palavras. É preciso ainda ter presente que este mundo novo, que está em contínua formação, depende do nosso testemunho. Nunca será uma realidade plena nesta terra, mas sim uma realidade cuja plenitude só acontecerá depois de Cristo, o Senhor, ter destruído definitivamente o mal que nos torna escravos. O sofrimento, as preocupações, o medo do futuro, às vezes esmaga-nos e acabamos por baixo, assim, do nosso astral. E a palavra nos diz, erguei-vos. Só podem esperar os que se mantêm de pé, prontos a pôr-se a caminho para construir com Deus um futuro melhor. O medo faz baixar a cabeça. Vive-se então no momento presente, com medo dos golpes que será necessário ainda suportar. Levantai a cabeça, diz Jesus. Só podem esperar aqueles que olham no horizonte, aquele que vem para nos salvar. A fadiga acaba por adormecer, sem dúvida, porque não se espera mais nada e não se quer mais lutar. Tende cuidado e vigiai de Jesus. Só podem esperar aqueles que permanecem atentos aos sinais que Deus não cessa de manifestar. A falta de confiança destrói a relação sem se saber do que falar. Orai em todo o tempo, nos diz Jesus. Só podem esperar aqueles que entram em diálogo com Deus. A esperança nunca é passiva. Para esperar é preciso erguer-se, levantar a cabeça, estar atento e vigiar. É preciso orar. Estes são os verbos ativos que manifestam o que faz a grandeza do homem. Neste domingo, neste primeiro domingo de advento, a palavra do Senhor nos traz duas afirmações tão distantes uma da outra. Como resolver esta contradição? Primeiro, sendo realistas, o universo conhece transformações constantes, tremores de terra, erupções, volcânicas, tsunamis, e assim por diante. O sol e as estrelas, um dia, apagar-se-ão. No fundo, Jesus, com os conhecimentos e a mentalidade da sua época, chama a nossa atenção para essa realidade. O nosso mundo, um dia, acabará. não somente o nosso mundo, mas primeiro o meu próprio mundo, no dia da minha morte. Jesus convida-nos a não esquecer o fim de todas as coisas. E depois nos diz, vigiai, vigiai, para que não vos estaleis neste tempo como se ele fosse durar sempre. Mas, aí, no coração da nossa condição mortal, Deus nos diz uma palavra que não passará. E esta palavra é o próprio Jesus. Nestes primeiros dias do advento, vamos procurar ir ao encontro de alguém que talvez já não tenha mais força para esperar. esperar um trabalho, esperar uma saúde melhor, esperar uma reconciliação, esperar uma vida nova. O que é que vamos dizer a este irmão? O advento, irmão, é o tempo propício para erguer-se de novo. O tempo para voltar a dar gosto à vida que germina. que nós seibamos colocar uma palavra de amor para cada irmão que está precisando. Atendamos o apelo de Jesus que nos pede de orar em todo o tempo, experimentando assim a proximidade e o amor dele em nossa vida. Feliz e abençoado o advento para todos. E que Deus vos abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.